A mais nova opção da Sony no Brasil voltada para quem procura um modelo básico de smartphone é o Xperia E3. O aparelho é compatível com dois SIM cards e tem tela de 4 polegadas e meia. Mesmo que o hardware seja mais simples, a faixa de preço em que ele se enquadra pode ser um problema no que diz respeito às vendas no país. Nossas impressões sobre mais esse produto são o que você confere agora nessa videoanálise. O Xperia E3 Dual mantém o design que domina praticamente toda a linha de celulares da Sony. Com uma boa pegada, o modelo tem acabamento em plástico, mas transparece resistência para quem segura ele. A pegada é firme e os botões físicos não se tornam um incômodo durante o manuseio. Nesse quesito, podemos dizer que o aparelho é bonito e também confortável. Mesmo para um modelo de entrada, a tela do Xperia E3 deixa um pouco a desejar. O primeiro ponto que chama a atenção é a ausência de uma camada oleofóbica no display. Isso deixa ele menos liso e marcas de digitais permanecem na tela com mais facilidade. Sob a luz do sol, o índice de reflexo é maior do que o desejado, mas ainda assim não chega a comprometer o resultado final. A resolução baixa é compensada pelo bom nível de configuração de brilho. Há apenas 4 GB de espaço de armazenamento, percentual que hoje já é pouco mesmo para um aparelho de entrada. Felizmente, há suporte para cartão microSD. Em termos de desempenho, o Xperia E3 pode ser considerado funcional, uma vez que apps básicos de redes sociais e e-mails funcionam muito bem. Já quando o assunto são os jogos, a coisa muda um pouco de figura. Games que ocupam mais espaço ou que requeram muita capacidade de processamento, como o Real Racing 3, não rodam. Mas apps mais simples, como o Temple Run, podem ser executados com tranquilidade. Tenha em mente que esse é um modelo básico. Se você quer algo mais em um aparelho, talvez seja melhor procurar modelos uma categoria acima. A câmera principal do Xperia E3 quebra um galho para fotos em ambientes bem iluminados. Mas mesmo nelas, percebemos um índice alto de granulação. As fotos em ambientes noturnos sofrem do mesmo problema. Mas diferente do que acontece em muitos smartphones de entrada, nesse caso, o resultado não é tão decepcionante assim, graças às boas opções de configuração da câmera do dispositivo da Sony. A duração de bateria é talvez o ponto mais satisfatório que percebemos na Xperia E3 Dual. Em nossos testes, pouco mais de 5 horas de uso intenso foram suficientes para drenar por completo a bateria. Com uso moderado, acessando redes sociais, e-mails e sites ao longo do dia, a bateria chegou ao final da noite com cerca de 20% de carga. Caso você pretenda exigir um pouco mais dele, com jogos ou apps mais pesados, é bom ter o carregador sempre por perto. A boa qualidade de áudio é uma marca registrada dos smartphones da Sony, e no Xperia E3 Dual isso não é diferente. O som é alto, e o nível de distorção dos ruídos é pequeno. O aparelho vem ainda acompanhado de fones de ouvido simples. O preço alto de lançamento do Xperia E3 Dual é significativo para fazer dele uma opção um pouco interessante para o consumidor. Pelo mesmo valor, é possível comprar um novo Moto G ou um Asus Zenfone 5, ambos modelos de categoria intermediária e com hardware superior ao modelo da Sony. A tela de qualidade mediana e um espaço de armazenamento bastante reduzido podem até não incomodar quem está em busca de um smartphone mais simples, mas sejamos honestos, não vale a pena gastar tanto assim em um aparelho com essas características. Caso você encontre o produto em alguma promoção e queira levar ele para casa, saiba que dentro da proposta dele, dificilmente você vai se decepcionar. O desempenho é razoável e o aparelho dá conta da maioria das tarefas essenciais. Apesar de ser um modelo atraente em alguns quesitos, infelizmente ele está longe de ser uma das opções mais interessantes da Sony para o consumidor brasileiro. Confira também nossa análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho